É fácil pra bater ó, ó Rapazada, sou Barba E é isso aí, Barba Agora vamos falar um pouquinho, tá? Não, Barstano, nós estamos no Racha de Interlagos, irmão Hoje o evento vai sentar, irmão Porra, mano, eu nunca falo, velho Quando eu vou falar, não deixa Fudeu, hein? Você é tão chato que nem os carros quer ouvir E é isso aí, o Duel do Duel É um duelo aqui do canal Todo domingo às 14 horas Então já se inscreva Siga a gente nessas redes sociais Que estão aparecendo aqui no canto Tamo junto E é nóis Valeu É, rapaziada, eu começo escolhendo E eu vou sair de raiz, mano Eu sou gol Eu sou gol Vai sair de um 4x7 Você vai tomar um ano? Sério Vamos fingir que a gente não viu isso E aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem O que a gente fala pra ele agora? Pera, um no seu zero. DL contra Opala, hoje DL um a um. Não! Não, eu só deixei porque você é meu amigo, então eu estou colaborando pra não ser muito feio pro seu lado. Para com as drogas irmão. Vou parar, pro Herd. Aí, se liga só, vai sair um Jett e um gol. E eu, óbvio, não vou ser rejetado dessa. Vou de gol, parceiro. Vou ganhar nessa. Se liga só. Tratorzão, fi. Tratorzão. 2 a 1. Tratorzão? Vai tirar mato agora. Vai tirar mato agora. Maisons de ôncei. 2 a 1. 2 a 1. 5 a 1. E onde... 7 a 1. 11 a 1. 7 a 1. 7 a 1. 7 a 1. 5 a 12. E agora temos um Sherlock Holmes aqui. Bom, agora o Neil Vinton, o Busca PSI na Unida, contra o Santana. Eu vou de buscão, porque o DSI perdeu na última. Agora ele ganha. Não conhece. Boa nada. Mano, eu vou escolher o demônio para o Rodrigo agora. Ele vai... Perdeu! Perdeu! A primeiradinha da noite é perderu! Perdeu! Perdeu! O Fusco ganhou. O Fusco ganhou onde? Tinha um monte de gente, né? Vendo aleijado. Que pena de você. Que dó. Não valeu, porque tinha muita gente na minha frente. Eu não consegui ver, então não valeu. Ah, tudo bem então. Não está explicado então. Vou mandar os caras aqui do Hashintelex voltar tudo, mano. Pode voltar, volta, volta, volta. Não valeu não aqui, ó. Pode voltar. Vamos lá. Mas como você vai filmar e gravar? Não, isso aí é fácil. Espera aí. Aqui, ó. Não. Bate desse lado que você mais gosta. É fácil para bater, ó. Vai devagar. Isso é ferro. Não, calma. Você gosta de apanhar. Não gosta, rapariga? Então vai. Eu não vou ficar só no vaso aqui. Vai logo. Vai lá na sua cadela. Vai, vai. Bate. Pede mais. Pede mais. Pede mais. Bate mais. Vai, sua cadela. Pede. Anda. Eu sei que você gosta. Vai. Vai, cadela. Pede. Vai. Pega da puta. Vai devagar. Isso aí. É porque você gosta. Olha o que você gosta aqui, ó. Então, ó. Beleza. Então, agora do outro lado. Só para dar uma calejadinha. Vai. Vai, vai, vai. Cadê? Vai, vai. Eu sei que você gosta disso. Anda. Eu sei que você gosta disso. Olha lá. Eu sei que você gosta disso. Olha lá. Ele gosta disso. Caralho. Vai, vai. Ferro. Vai, vai, vai. Você quer ferro então, né? Então, toma. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó a barra aqui, ó. 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 Caralho. É disso que você gosta, né? Fala aí. Você gosta disso? Né, ô piranha? Já era. Chega. Senão você vai acabar gostando da coisa. Tchau. Tchau.